Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu chamo Paulo Conceição. Hoje vamos falar sobre os vinhos que são feitos em Portugal. Este, por exemplo, é um vinho que é produzido no Alentejo pela Dorina Linderman, uma imigrante que veio da Alemanha para Portugal há muitos anos, em 1970, vieram os pais. Ela fez a sua formação em Portugal e na Alemanha e faz, neste momento, vinhos no Alentejo. Vamos falar sobre uma uva característicamente portuguesa, uma das uvas, se calhar, com o maior renome a nível mundial e que faz vinhos bastante interessantes. Alguns deles nós temos aqui, estamos a falar de uma casta que é das castas mais importantes para o vinho do Porto. É uma das 5 castas recomendadas para fazer vinho do Porto. É uma das castas mais plantadas no Douro. Está inscrito nas 5 castas principais para a elaboração do vinho do Porto. É uma casta de rendimento generoso, de grau alcoólico, conseguindo combinar produções elevadas com atiores de açúcar generosos. Elevado, convivo mal com excesso de calor e stress hídricos, falta de água e muito calor. Não parece que seja o que aconteceu com este vinho que temos aqui. Mas, continuemos. Regular na produção irresistente a doenças e a pragas, dá origem a vinhos bem compostos de cor, macio, mas rudos e rústicos, de elevado potencial alcoólico, raramente engarrafado em extremo. Estando presente na maioria dos lotes de orienses, na África do Sul, assumiu um protagonismo desusado, sendo aproveitada regularmente nos vinhos tranquilos e generosos do país austral. Esta é um aroma muito floral, estamos a falar de uma uva muito floral, mas o que é que nós trazemos aqui? Este vinho é um vinho produzido no Alentejo. É um vinho com todas as características do Alentejo. Estamos a falar de um vinho de 2015, com a tinta barroca, um vinho monocástico, que leva apenas uma uva e aqui tem todos os aromas um bocadinho completamente diferentes, se calhar, dos dores. Ele é um vinho potente, é um vinho forte, é um vinho marcadamente tem aqui aquele sabor do doro, tem. Vai buscar aquelas intensidades do doro, se a senhora vai. Mas também vai buscar uma coisa bastante interessante que é o Cholz Alentejans. É o calor Alentejans. Por muito que se diga aqui que ele não funciona bem em climas quentes, posso-vos garantir que não acontece com este vinho. Este vinho até tem uma característica bastante interessante. Trazemos aqui uma garrafa com bastante fundo, uma garrafa um pouco pesada. E isto significa duas coisas muito simples. É um vinho de 2015, ele foi consumido em 2019 e aguentava mais 10 anos muito facilmente. Isto porquê? Bem conservado, um vinho que tem todas as características e mais algumas para ser consumido após algum tempo. Consegue-se manter este vinho bastante tempo e com todas as suas características. Dorina Lindemann estudou enologia em Gazan, Alemanha, e fundou há muitos anos com a sua família uma adega no sul do Portugal. A sua paixão e especialidade são as castas nativas portuguesas e com elas alcançou uma sólida reputação internacional. Este vinho tem uma cor granada com intensos aromas de cereja, um pouco de chocolate preto, no palato é bastante frutado, complexo e elegante, bem estruturado, tem um final longo e persistente. Ou seja, estamos aqui a falar de um vinho bastante interessante, bastante agradável, com, e ao ano de 2015 que ele foi feito, estávamos a falar de um álcool, uma intensidade de álcool, e isso foi o que foi dito anteriormente, bastante alta. A casta tinta barroca produz, por natureza, vinhos com, uva com bastante açúcar e bastante álcool. Aqui estamos a falar de um vinho de intensidade 15. É um vinho de 15 de volume, um vinho bastante interessante, mas, atenção com que vão consumir este vinho. Este vinho, se o puserem em decanter, até se calhar aconselho, mas é muito aromático. É um vinho que tem aroma, é floral, é agradável a esta parte sensorial toda. O nariz respira este vinho e é agradável. Posso-vos garantir uma das melhores experiências que eu tive até hoje com esta casta, porque surpreendeu-me completamente, além de estar fora da caixa. Como se costuma dizer, é um vinho que é consumido, é feito no Alentejo, não no Douro. Ou seja, estamos a falar praticamente de 600 km de distância. E estamos a falar de um Douro com umas características ímpares, diferentes do Alentejo. O que mais semelhante, se calhar, poderemos considerar é o Algarve, mas, mesmo assim, é distinto. E aqui este vinho vem dizer que as castas portuguesas conseguem ser trabalhadas muito além da zona específica onde, inicialmente, elas são originárias. Para vinhos do Douro, magnífica, para um vinho de tinto, e que há pouca gente a fazer com tinta barroca, porque, normalmente, é mesmo para os vinhos do Douro, do vinho do Porto. Esta não é uma das uvas muito, muito usuais em vinhos. Aqui, para mim, eu acabei por estar a consumi-la com um bom tibone, e posso-vos garantir que caiu maravilhosamente bem. Surpreendeu-me, adorei, gostei. Posso-vos dizer que, brevemente, se calhar repetia a experiência, porque não é um vinho barato, não é um vinho económico, não é um vinho fácil de encontrar, não é um vinho de supermercado, e aqui estas características também fazem que os vinhos acabem por ter valores um pouco diferentes. Não são vinhos massificados, são vinhos com certas quantidades, que são feitas e postas no mercado. Aqui, estas características deste vinho, para mim, está espetacular. Eu já tinha bebido o branco deles e o rosé deles, e tinha ficado surpreendido, mas... Com outras castas, efetivamente, mas desta quinta. Produzidos por esta enóloga, a Dorina Lindemann, e há tempo, a falar com clientes alemães, falei deles, do vinho a eles, e eles tiveram a ver e ficaram muito interessados, porque acharam muito interessante o que é que uma alemã faz em Portugal fazer vinhos com esta reputação que eles estão a ganhar. Bom, aqui fica este pequeno vídeo, este pequeno à parte de Private Talk, mas foi efetivamente o que aconteceu, e aqui temos um vinho muito interessante. Vinho regional alentejano, colheita selecionada, 100% tinta barroca, 2015, álcool 15 de volume, e estamos a falar num vinho de 2015, nós estamos em 2019, 4 anos passados, posso-vos dizer que está ainda naquela fase que está agradável, vale a pena, marca no palato, mas se calhar daqui a 10 anos ainda posso-vos garantir que temos aqui um vinho com todas as características desta tinta barroca. Foi um prazer estar convosco, subscrevam o canal, vejam-me a crescer, e ajudem-me a crescer mais um bocadinho, para eu poder trazer aqui novas atualizações ao canal, novas novidades, e este é um vinho para mim muito interessante. Este alentejano surpreendeu, e a enóloga também surpreende a fazer coisas muito giras, e a dar uma grande reputação aos vinhos portugueses, porque trazendo uma casta do norte para o sul, não é qualquer pessoa que o faz e não é qualquer pessoa que o sabe trabalhar. Aqui temos um bem-aja a quem o fez, e posso-vos garantir que vale a pena esta experiência. Foi uma experiência enriquecedora e que vale a pena. Um vinho bastante interessante, bastante agradável, forte, robusto, intenso, tem todas as características de um alentejano, mas também tem muitas características dos vinhos do Douro. Aqui fica este vídeo para vocês, espero que subscrevam o canal e que venham ver mais vídeos sobre os vinhos de Portugal e principalmente os vinhos do Algarve. Este, excepcionalmente, hoje fizemos sobre este vinho alentejano. Foi um prazer estar convosco, até à próxima e subscrevam o canal. Tchau! 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 Tchau!